Respondendo a uma dúvida aqui em nosso canal que surgiu de tráfico incomum do Google, tanto para PC como para celular. Bem, vamos lá. Isso funciona tanto para navegadores, isso tanto funciona para o navegador, para a rede do navegador Chrome, como na opção privada do Chrome. Bem, eu deixei um esboçozinho, inclusive ele está na descrição do vídeo, com todas as informações lá em nosso site. O primeiro é por malware. Você vem aqui no menu, primeiro você vai ativar um recurso no firewall, digita firewall, Windows Defender Firewall. Está vendo que está as duas opções habilitadas? É assim que você precisa manter. Como é que você faz isso? Você vai aqui, ativar ou desativar o Windows Defender Firewall. E aqui, essas duas opções para você vai estar desabilitada. Basta clicar para habilitar. Assim você bloqueia todas as conexões de entrada, inclusive as que estejam na lista de aplicativos permitidos. Dê OK. Ela vai ficar assim, desse jeito. Pode fechar. Vem aqui no menu, digita vírus, proteção contra vírus e ameaça. Aqui, primeiro a gente vai atualizar o banco de dados. Você vai descer um pouquinho, verificar se há atualizações e verificar se há atualizações. Depois você volta. E aqui em ameaça atual, estou dizendo Windows Defender. Você pode estar utilizando qualquer outro antivírus, tá? Mas os processos são diferentes. Vem aqui na opção de verificação. Verificação completa e verificar agora. Feita essa verificação, prazo 2 é redefinir o teu modem ou roteador. Você vai lá no teu roteador, pessoal. Tem um botão chamado reset. Pra resetar ele, basta você ter ali um palito de dente e clicar nele. Clica, segura aí por 5 segundos e solta. E ele já redefine, tá? Dependendo da marca e modelo, esse botão reset está diferente. Basta dar uma procurada na internet sobre a marca e modelo e você vai verificar onde está esse botão de reset. Outra opção é desinstalar a VPN que está usando. Se for uma VPN que você instalou aqui no sistema, você vem aqui e desinstala. Pelo painel de controle. Vem aqui, ó. Painel. Painel de controle. Vem aqui em programas. Programas e recursos. E aqui, possivelmente, você vai encontrar. Basta clicar no botão direito sobre ele e desinstalar. É dessa maneira. Se for na configuração do sistema do Windows, a desinstalação da VPN é simples. Você vai aqui no menu, configurações, rede e internet, VPN. E as duas VPNs aqui estão habilitadas. Basta desabilitar e removê-la daqui. Na outra dica, é remover o proxy que você está usando. Vem aqui no menu, configurações, procure por rede e internet, proxy. E essas duas opções aqui vão estar habilitadas. Basta clicar nelas duas para desativar. A outra dica é usando o celular. Eu te mostro isso lá no celular. Lembre-se que essas informações aqui estão na descrição do vídeo, lá em nosso site. Então, vamos para a tela do celular que eu te mostro passo a passo. Bem, usando o celular, você vai abrir o teu navegador. Três pontos lá do direito. Configurações. Privacidade e segurança. Remover dados de navegação. Eu lhe recomendo colocar no modo avançado. Todo período. Marque todas as caixinhas. Exceto senhas salvas. E agora, clique em remover dados. Ele vai te perguntar o que você deseja remover. Selecione o que você quer. Clique em limpar. Ele vai fazer uma limpeza dos dados de navegação. Uma outra dica extra é limpar o cache do aplicativo do Chrome. Você vai sair daqui. Vai na configuração do teu celular. Vai em aplicativos. Procure por Google Chrome. Armazenamento. E agora, limpa cache. Feito isso, sai aqui da configuração. E agora, verifica, pessoal, se resolveu o problema. Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo para tirar a sua dúvida.